O vídeo que vamos apresentar agora mostra a importância de você que opera direta ou indiretamente no agronegócio ter todos os dias acesso às informações profissionais e investigativas de mercado da Rural Business. Assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business e colabore para que o nosso serviço de informação continue ativo. Acesse ruralbusiness.com.br Olá você que de maneira direta ou indireta opera com gado gordo, proteína, animal e grãos. Seja muito bem-vindo a Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. O milho voltou a disparar na Bolsa de Chicago. Entre os dias 16 e 29 de agosto, os preços para dezembro, contrato que norteia a nova safra dos Estados Unidos, registraram valorização de quase 12%. Em apenas duas semanas, o milho deixou de valer US$ 6,10 por bushel e passou para US$ 6,83, confirmando oito altas em nove sessões. O que já coloca em mais de US$ 16 o valor de referência de cada saca, o maior preço em mais de dois meses. E tudo isso não é por acaso. Como única agência independente, provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, sem qualquer interferência de compradores ou vendedores no conteúdo que produz, A Rural Business passou o ano alertando aos assinantes que nada poderia dar errado com a nova safra 2022-23, já cultivada no Hemisfério Norte. Só que deu. Justamente o maior país produtor de milho do planeta, os Estados Unidos, assiste de camarote as suas lavouras serem duramente castigadas pela seca. O gráfico, que mais parece um tobogã, reflete a qualidade do milho nos Estados Unidos. Em 5 de junho, quando as primeiras indicações foram apresentadas, o país tinha 73% de áreas em boas e excelentes condições. Seguindo a linha, é possível ver que um mês depois, no dia 3 de julho, esse resultado já tinha caído para apenas 64%. O duas semanas ficou estável, caiu de novo e chegou aos 61% em 31 de julho. Mas desde então, já foram quatro quedas seguidas. No final da tarde da última segunda-feira, 29 de agosto, depois de já encerrado o pregão na Bolsa de Chicago, o USGA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tipo o Ministério da Agricultura aqui do Brasil, anunciou que apenas 54% das áreas de milho já cultivadas para a nova safra se encontram em boas e excelentes condições, o que é um dos piores cenários dos últimos 19 anos. Pesquisando a história, foi isso que a Rural Business encontrou. Entre 2002 e 2005, primeiros números em destaque à esquerda neste gráfico, os resultados eram piores que os atuais. Mas veja que daí, até este ano de 2022, só há registro de situação mais crítica uma única vez, em 2012. Talvez você ainda não operasse no agronegócio, mas saiba que o ano de 2012 foi trágico para a agricultura dos Estados Unidos. Mais de 100 milhões de toneladas de milho foram perdidas ainda nos campos, esturricadas pela falta de umidade e pelo calor intenso. E há um volume tão gigantesco que ultrapassava com folga toda a produção de milho da época aqui do Brasil. É óbvio que não dá para comparar os problemas de hoje com os enfrentados em 2012. Mas ainda assim, a Rural Business alerta a todos que têm o caixa lastreado de forma direta ou indireta ao mercado do milho aqui no Brasil, que aproveitem a sua assinatura mensal e acompanhem diariamente as análises exclusivas que publicamos em nossas plataformas próprias de informação. Pois se tem um mercado que pode virar de novo do avesso, é o do milho. Antes de cogitar que isso é um exagero da nossa parte, lembre-se que só existem quatro grandes fornecedores de milho no mundo. E três deles enfrentam graves problemas. Os Estados Unidos, que estão vendo o potencial produtivo das plantas se deteriorarem semana após semana. A Argentina, que segue afundada numa crise social, política e financeira sem precedentes e que mal sabe se vai conseguir ou não cultivar a nova safra. E a Ucrânia, que continua numa guerra sem dia nem hora para acabar. E adivinha quem é que sobra para garantir toda demanda extra que não vai poder ser atendida por esses países? Se pensou no Brasil, acertou na mosca. Para a Rural Business, as exportações vão explodir, não só em 2023, mas já agora em 2022. Com isso, os estoques vão ter que ser jogados no mercado. E o cenário de folga no abastecimento, que é o registrado hoje em razão da colheita recorde de milho safrinha, rapidamente vai se transformar, sabe-se lá se em arrocho ou escassez. É importante lembrar que não são só os grandes fornecedores que enfrentam problemas. A União Europeia já esqueceu da Amazônia, do Bolsonaro e da sua falsa agenda climática para comprar o que pode de milho no Brasil, pois agora não é mais só a questão de opção, não. Ou ela faz isso ou vai passar fome, pois a seca já é considerada uma das mais graves em 500 anos. A China, que tem o segundo maior consumo de milho do mundo, também enfrenta graves problemas com a seca. E aqui a Rural Business faz um alerta muito especial. Está aí um país que no dia que quebrar forte uma produção, vai levar o mundo a um grau de fome nunca visto em tempos de paz, pois não existe excedente de milho capaz de abastecer um mercado consumidor do tamanho da China. Alguém vai ter que pagar mais para garantir o seu abastecimento, enquanto o outro passa fome. E quando a gente acha que é tudo, é bom lembrar que os próprios Estados Unidos são um gigante. Nesta safra que estamos hoje, a 2021-2022, que vai ser encerrada agora em agosto, o consumo local é estimado em nada menos que 314 milhões e 900 mil toneladas de milho, algo que nenhum país no mundo consegue produzir. Entendeu bem isso? Nós vamos repetir para que não reste qualquer dúvida. A indústria americana consome mais milho do que qualquer país do mundo consegue produzir. Pode imaginar o mercado que vai se abrir para o Brasil se a produção quebrar forte por lá? Este comparativo vai facilitar a sua compreensão. O consumo de milho dentro dos Estados Unidos, estimado nesta safra em 314,9 milhões de toneladas, ultrapassa em 171% tudo o que o Brasil consegue produzir no ano. E veja que esta indicação de 116 milhões de toneladas significa a maior safra de milho que já tivemos notícia por aqui. É recorde dos recordes. Uma quebra na produção americana, que ao que tudo indica é o que vai acontecer, pode promover mudanças bruscas não só no abastecimento mundial, mas também no abastecimento de milho dentro dos Estados Unidos mesmo. Isto significa preços mais altos, pois será preciso limitar a demanda para não colocar o próprio abastecimento em risco. Como pode perceber, não é à toa que a Rural Business vem alertando incansavelmente nas análises de mercado para você não acreditar em conversa fiada. Não vacile com este mercado do milho aqui no Brasil, pois como não cansamos de repetir, ele pode virar de novo do avesso. O que você que opera nessa gigantesca cadeia produtiva precisa entender é que não vai adiantar nada saber disso depois. É fundamental se preparar hoje para o amanhã. Os números ainda são preliminares aferidos até o último dia 29, mas já deixam claro as mudanças vividas por este mercado. Entre 2017 e 2020, os preços do milho se arrastaram pelo chão na Bolsa de Chicago. Com base em agosto, oscilaram entre US$ 3,53 e US$ 3,25 por bushel, refletindo o aumento brutal dos estoques mundiais. E em seguida, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas foi aí, ainda em 2020, que tudo mudou. A assinatura de um acordo com o então presidente Donald Trump era a desculpa que a China precisava para tirar as máscaras, jogar a conversinha fiada de autossuficiência em seu abastecimento no lixo e se transformar no maior importador de milho do planeta. De uma só vez, os chineses carregaram para casa os estoques de milho e de soja dos Estados Unidos. E os preços de todas as commodities agrícolas dispararam. Volte ao gráfico e veja que, segundo o indicador Mercado Futuro da Rural Business, que leva em consideração o fechamento do primeiro contrato negociado pelas bolsas até a sua inspiração, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, os preços do milho deram um salto, passando de R$ 3,25 para R$ 5,53 por bushel na Bolsa de Chicago. Um aumento básico de 70%. E foi só o começo. Neste mês de agosto, que termina em mais um dia, a média já atinge R$ 6,30 por bushel, mostrando que, em apenas dois anos, o milho quase dobrou de preço no mercado internacional, com a saca passando de R$ 7,68 para R$ 14,90. E aqui no Brasil, foi a mesma coisa. Em 2017, a saca de milho era negociada por apenas R$ 21,00 no mercado spot, média aferida pela Rural Business diariamente em 10 estados produtores, e tudo com base no mês de agosto. Ao acompanhar o gráfico, você vê que, em 2019, a saca já tinha ganho mais de R$ 10,00. E, em 2020, passou pela primeira vez na história de R$ 48,00 de média. Em 2021, veio o estouro. Além dos fundamentos que balizavam altas históricas no mercado internacional, vimos a produção de milho aqui do Brasil sofrer a maior quebra de todos os tempos, ao mesmo tempo em que o dólar disparava, levando a saca a atingir, em agosto, média de R$ 93,50. Agora, em 2022, os preços caíram bastante. Entre os dias 1º e 29 de agosto, atingiram média de R$ 76,90, como demonstra o gráfico. Mas não dá para esquecer de um pequeno detalhe. Estamos finalizando a maior produção de milho segundo a safra, já colhida em solo brasileiro. E o volume é tão gigantesco que montanhas de milho se espalham a céu aberto pelo interior deste país, porque não há armazéns suficientes para acomodar uma safra tão gigantesca. Olhando por este lado, será mesmo que milho, no segundo maior preço de toda a história, é algo negativo? E o mais importante de tudo, será que existe espaço para a saca voltar a bater na casa de R$ 100,00? Para ter uma resposta precisa e muita informação profissional e estratégica para este mercado do milho, você precisa acompanhar diariamente as análises aqui da Rural Business. Esta é a única forma de se preparar para o amanhã, hoje, reduzir riscos e ampliar as suas chances de lucro. Você opera direta ou indiretamente com grãos e proteína animal? Então vou te fazer uma pergunta direta. Por que você ainda não é assinante de uma das plataformas de informação da Rural Business? Nós estamos há 32 anos produzindo informação profissional e investigativa de mercado sem qualquer interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E você sabe a importância disso, não é mesmo? Diariamente publicamos vídeos nas redes sociais para que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho. E apenas no nosso canal Mundo Rural Business no YouTube, já caminhamos para ter em breve 600 mil inscritos. E queremos que você, que é inscrito no nosso canal e admirador do nosso trabalho ao longo de todos esses anos, saiba que precisamos da sua assinatura para manter os nossos serviços. Hoje, a Rural Business oferece três pacotes de informação. O pacote RB Vídeo, que vai de R$ 9,90 a R$ 19,90 por mês. E com um detalhe importantíssimo, estamos com esses valores sem nenhuma correção de preço desde que o serviço chegou pela primeira vez aos nossos assinantes. Temos também o pacote Portal, que gera um volume maior de informações, além de nossas famosas análises diárias de mercado, gráficos com cotações e os alertas de mercado. E por fim, o pacote mais completo de todos, a Estação de Trabalho Rural Business 5.0, que além de oferecer uma ampla gama de informação diária de mercado de grãos e proteína animal do Brasil e do mundo, disponibiliza gráficos dinâmicos. E com uma super apresentação, é claro. Agora, imagine você aí no seu escritório, com três monitores ligados na Estação de Trabalho Rural Business 5.0, como está vendo aqui, e que é extremamente intuitivo e fácil de operar com personalização de prioridades de alertas de informação do jeito que você quiser. Veja os comentários sobre o nosso trabalho nas redes sociais. Estamos há 32 anos fazendo com que os nossos assinantes lucrem mais. E os depoimentos no nosso canal mostram que melhoramos a percepção e a visão de mercado dos nossos assinantes, como nenhum outro veículo faz. Temos um conteúdo que é 100% produzido por nossa equipe no Brasil, com profissionais brasileiros. Gente igual a você, que trabalha todos os dias por um Brasil melhor. Além de nosso gigantesco pacote de informações diárias para o mercado agro-brasileiro, estamos produzindo importantes séries especiais para aumentar a visão de mercado dos nossos assinantes. Já produzimos e estamos produzindo 10 séries especiais diferentes, gerando um total até agora de 42 capítulos, que podem ser vistos a qualquer momento pelos nossos assinantes, seja pelo celular, tablet ou pelo computador. E toda essa verdadeira e complexa fábrica de informação tem a capacidade de entregar diariamente aos nossos assinantes o que promete o nosso principal slogan, o amanhã do agronegócio hoje, sem a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E podemos dizer com orgulho que somos os únicos no mundo a fazer isso no agronegócio. Entregamos aos nossos assinantes estrategistas de mercado valores e lucratividade sem nenhuma ajuda de patrocinadores ou financiamento de dinheiro público. É por isso que sempre reforçamos que a Rural Business trabalha de forma totalmente independente. E para que esse importante trabalho continue, precisamos do seu apoio de forma voluntária, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br, clique em quero assinar e escolha o pacote de informação que mais se adapta ao seu perfil. E passe imediatamente a colaborar para que a única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo continue a existir e a chegar a um número cada vez maior de pessoas. Fale com os nossos assinantes. Veja como geramos diariamente um conteúdo totalmente diferente do que viciosamente circula por aí, na velha imprensa ou em sites gratuitos ligados ao agronegócio. Somos do Brasil e reconhecidos por nossos assinantes como a mais completa agência de informações do mundo, com capacidade real de gerar lucro aos que convivem com nossas informações investigativas de mercado. Contamos com a sua assinatura para prosseguir com o nosso objetivo de fazer o agronegócio do Brasil cada vez maior, mais pujante e menos manipulado. E desde já, agradecemos sinceramente a sua adesão e te damos as boas-vindas como assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business, onde você tem o amanhã do agronegócio hoje. Rural Business. O amanhã do agronegócio hoje. O amanhã do agronegócio é o amanhã do agronegócio e o amanhã do agronegócio é o amanhã do agronegócio é o amanhã do agronegócio e o amanhã do agronegócio é o amanhã do agronegócio é o amanhã do agronegócio